O Especial está de volta. O Especial está pronto. Ah, quando foi que fechou a pista de boliche? Tipo, cinco anos atrás? Alguém deveria comprar esse lugar. Alguém com dinheiro. Espera aí. A sala da justiça é a sala dos bobocas? Ah, agora sacaneou. O que você esperava? O Mix Spittlich está aqui para irritar a gente, afinal. Pois me considere irritado. Já estou com dor de cabeça. Vamos acabar logo com isso. Ah, cara. O que ele fez com o lugar? Isso é gisteceira? Eu paguei por esse lugar inteiro só para vê-lo virar um livro de colorir para um infante interdimensional. O Mix Spittlich poderia aprender uma coisa ou outra com as musas. As habilidades artísticas dele são péssimas. Bem-vindos à sala dos bobocas. Vocês têm hora marcada? Isso é idiota, Mix Spittlich. Viemos por causa do Snapper. Ah, vocês devem ser a Liga da Justiça. O chefe está esperando vocês. Registrem a entrada, por favor. Mix Spittlich? Isso é ridículo. Essas são as regras. Se deixarmos qualquer um entrar, vai saber o que pode acontecer. Tá bom. Onde a gente faz isso? Logo ali na frente, perto da entrada. Voltem depois. Eu vou registrar todo mundo. Viu? Não foi tão difícil assim. Foi? Foi torturante. Dá pra gente continuar agora? É claro, é claro. Mas primeiro vocês precisam da liberação para entrar no gabinete dele. Só pode estar de brincadeira. Passem na mesa da segurança, bem ali, para pegar um passe de visitante. Só uma verificação rápida e vocês poderão prosseguir. Bom, pelo menos alguma coisa ele leva a sério na vida. Mesmo sendo a segurança dele. Ah, nossa! Liga da Justiça! E aí, vocês me ajudam a descolar o número da satana? Já chega. Leve a gente até o snapper. Ah, não, 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 não. Eu não posso fazer isso. Só um segurança. Vocês têm que falar com o prefeito. Você precisa autorizar nossa entrada para vermos o prefeito. Ah, por que não falaram antes? Só preciso de uma foto para os registros. Prontinho! Chega de brincadeira. Agora podemos entrar? Ah, com toda certeza. Vocês podem entrar no gabinete dele agora. Mas eu me acostumaria com as brincadeiras no lugar de vocês. O que foi que você disse? Nadinha! Aproveitem a visita com o prefeito. Com licença, vocês têm hora marcada? Nós estamos indo ver o prefeito. Quer dizer, você! Quer dizer... Desculpe, vocês precisam de autorização da segurança para ver o prefeito. Nós temos autorização. Acabamos de ter essa conversa. Tá bom, tá bom. Vocês só precisavam falar isso. Caramba! Estou só fazendo o meu trabalho. Posso ver seus crachás de segurança? Que confusão! Isso é ótimo! Vocês estão com cara de idiota, Liga dos Perdedores. Oh, parece que está tudo certo, fulanos. Podem entrar. Nossa, que demora, hein? Eu tenho outros compromissos. Tá, tá, tá. Só entrega logo o nosso amigo para podermos dar o fora daqui. Oh, oh, oh! O Superman está ficando irritadinho. Não dá bola para ele, Cal. Uh, dá bola sim, vai? O negócio é o seguinte. O seu amigo Spiffy está aqui. Onde? Olha, a gente se conheceu agora e tal, mas vocês já devem ter percebido que eu não sou tão simples. E aquela história de compromissos? E aquela história de compromissos? Só por isso vai ser ainda mais difícil. Podemos só deixar o Snapper. Não vamos deixar ele. Bom, se ele ainda for mesmo membro da Liga da Justiça, não vai precisar da nossa ajuda. Isso é cheirinho de picuinha que eu estou sentindo? Tem uma ótima solução para isso. Sigam-me! Snapper! Não tão rápido! Vocês têm que jogar o jogo para recuperar o velho Scoop! Qual é o jogo? Nós vamos fazer isso mesmo? Odeio dizer, mas não tem outro jeito. Tá bom, mas eu não vou parar de reclamar. Alô, prestem atenção em mim. Eu trabalhei duro nisso. Perdedores e perdedoras! Bem-vindos de volta ao espetáculo Salve um Boboca! Onde os resgates ficam lá em cima e os bobocas lá embaixo. Isso não faz o menor sentido. Hoje é um dia muito especial, porque o nosso Boboca do dia é uma celebridade local. Recém saído da posse e interrompida como prefeito de Happy Harbor, Snoopal Kart! Odeio esse lugar. Snooper não é a única celebridade que teremos aqui hoje, pessoal. Lutando pela liberdade do amigo e ex-colega de equipe, ninguém menos do que a Liga dos Perdedores! Quem vai ganhar? O maravilhoso prefeito Mbix Spitnik ou os três heróis chatonildos? Preparem-se! Está na hora de salvar um Boboca! Bem-vindos ao desafio da Pedra Escorregadia, senhoras e peixores! Tenho aqui comigo o meu co-apresentador, Mix Spitnik! Fala aí, Mix Spitnik! O que você achou dos competidores? Ah, valeu, Mix Spitnik! É ótimo estar aqui e eu vou te falar, hein? Eu acho que temos mais de um Boboca aqui hoje. Hehehehe! Eu estava pensando a mesma coisa, Mix Spitnik! E lá vão eles pra água! Espero que eles saibam nadar! Não é? Ah, ia ser muito engraçado se eles não soubessem! Bem-vindos a um dos meus favoritos! O Embate das Rochas! Como sempre, tenho aqui comigo o meu co-apresentador, Mix Spitnik! E aí, Mix Spitnik! Será que eles vão dar conta? Ah, não sei, mas eles com certeza vão tentar! Nossa, as rochas estão prontas para roxar! Vamos ver o que acontece! Eles chegaram ao topo! Nossa, que chatice, hein? Na próxima, vamos aumentar o número de rochas! Corrida do canhão? Dá mais pra corrida da diversão, não é? Isso é uma loucura! Ei, Mix Spitnik! O que você acha que eles vão fazer? Acho que eles vão brincar de fazer BOOM! Hehehehe! Gostei de ver, Mix Spitnik! Vamos assistir a esses perdedores perdendo! Vamos! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Temos um espetáculo pra vocês hoje, senhoras e peixores! Um tremendo colosso repleto de alvoroço pra vocês, por assim dizer! Já tô querendo saber o que o meu co-apresentador tem pra falar! E aí, Mixes Pitlick? É melhor ele segurarem firme, Mixes Pitlick, porque esse passeio não vai ser nada tranquilo! É isso aí, Mixes Pitlick! Apertem os cintos tolinhos! Apertem os cintos tolinhos! Cês odeiam ver eles ganhando! Tomara que na próxima eles percam! Aperta o cinto, pessoal! Temos um jogo pra vocês! Como será que os heróis chatonildos vão se sair nesse desafio mega justo? Comigo hoje, meu co-apresentador preferido, Mixes Pitlick! E aí, Mixes Pitlick? Como você acha que eles vão se sair? Eu acho que eles vão se dar mal! Estamos torcendo por isso! Que comece o jogo! O que o jogo é feito com o jogo! O jogo é feito com o jogo em um jogo e um jogo historyão Assassin's Creed! Tá certo! Pois o jogo tem um jogo de jogo na manga. Ela tem mesmo jogo para ela, mas... É muito料utora harder! E aí ! height fermented claro! Então conseguem sem benchmarks a freelanc money! Tem mesmo tempo! Outra derrota para a Liga dos Perdedores Que péssimo trabalho, cambada A gente adora ver eles falharem Beleza, Mix Spitelek Nós jogamos o seu jogo Agora, devolve o nosso amigo E que jogaço, hein? Bom, promessa é dívida E como eu disse, eu sou um homem de palavra Entrem no meu gabinete e eu vou devolver o Spooner Ah, e se vocês quiserem jogar de novo e ganhar mais Mixipilas É só voltar Ai, graças a Deus Me tira daqui Snapper, você tá bem? Uau, que som Vocês não fazem ideia de como é bom ouvir seu nome certo Eu ouvi de tudo Foi Snapverse, Snap... ou Snapply Snapply? Nem tenta entender Sabe o que eu não entendo? Como é que você não saiu de lá sozinho? Agora não, Batman Só estou dizendo que um membro da Liga teria conseguido fácil, fácil O que quer dizer com isso? Ignora, ele tá com dor de cabeça Né, Bruce? Tá bom, tá bom Vocês recuperaram seu amigo Euzinho aqui tenho compromissos públicos oficiais Então dêem no pé Que eu preciso voltar pro trabalho Com muitíssimo prazer Pode acreditar Aí, Cyborg Você tá aí? Se importa de me teletransportar de volta Pro Monte da Justiça? Já comigo Você merece um descanso Ele não mereceu nada Corta essa, Bruce Beleza Fixando você, Snapper E traçando as coordenadas Pro Monte da Justiça Bom Enfim Até mais Lá vai o feixe Voltem pra base Quando estiverem prontos, equipe E vamos planejar os próximos passos Ai, vocês três são tão carentes Por que não sou eu que tô fazendo isso? É divertido Sabe A maioria dos seres da quinta dimensão Não se acomoda com seus poderes Eles passam os dias navegando pelo multiverso Pra ganhar sabedoria e conhecimento infinitos Ai, que tédio Daí, eles não fazem nada de útil com esse conhecimento Que desperdício de tempo Eu gosto de me divertir um pouco com o meu poder Porque a vida é pra ser curtida E fiquem felizes por eu ser uma boa pessoa Eu não tô fazendo nada completamente mal aqui Eu só tô me divertindo Se meus poderes caíssem em mãos erradas Essa pessoa poderia reescrever completamente o universo à sua imagem Ou algo assim Eles podem destruir tudo o que existe e já existiu com um estalar de dedos Seria o fim dos dias Então agradeçam por eu pegar leve com vocês E me deixem curtir um pouco Bom, alguns supermãs no passado conseguiram me enganar E me mandar de volta pra quinta dimensão Me fazendo dizer o meu nome ao contrário Mas adivinhem seus manés Eu voltei no tempo e revoguei aquela regra Então nem percam seu tempo E o tipzinho, e o tipzinho, e o tipzinho Vocês vão ter que entrar na brincadeira Me manter entretido E quando eu me cansar de brincar Eu vou embora Então, isso significa me deixar ganhar Reclamar muito E finalmente Virar o mundo do Superman de cabeça pra baixo Entendeu a referência, morsegui? Daí, uma vez feito isso Eu vou embora E tudo vai voltar a ser como era Simples assim Não tenho amigos? Uau, que golpe baixo Por causa disso, eu vou ficar aqui ainda mais tempo Eu tenho muitos amigos, na verdade Eu tenho a minha adorável namorada Spiltzin Que deve estar me esperando ansiosa em casa agora Ela é simplesmente a pessoa mais legal de todos os universos Aposto que você tá com uma super inveja E ela odeia você, Superman Bom, pelo menos ela odeia o tanto de tempo Que eu passo pensando em te derrotar Então, por extensão, ela odeia você E não podemos esquecer do meu bom amigo Batmiri Ele é outro ser da quinta dimensão como eu E é doidinho pelo Batatinha Agradeçam por eu não ter trazido ele dessa vez Então pronto São dois amigos super legais que eu tenho Isso dá provavelmente dois a mais do que vocês fracassados têm Finalmente! Calma aí, essas são... Essas são as armas e itens que coletamos dos vilões Ei, amigos! Querem comprar uns presentes? 600 milhões de Mixipilas à peça Mixispitlic, você não pode vender essas coisas Mesmo o Batman tendo desmontado a maioria Elas ainda são muito perigosas Que nada! Eu reativei todas elas Digo, elas são absolutamente inofensivas Tá tudo certo Ei! Quanto pelo gongo gama? Eu quero! Como é a sua primeiríssima compra É de graça! Tchauzinho! Volte em breve! Muito obrigado! Você vai destruir todos nós Que nada! Vai dar tudo certo! Né? O negócio é o seguinte Se vocês quiserem tirar esses artefatos das mãos da garotada Tragam pra mim toda a Mixipila que puderem Como é que é? O povo de Happy Harbor precisa de um forasteiro como um prefeito Alguém que possa agitar as coisas E alguém da quinta dimensão é pra lá de forasteiro Hora de começar a agitar as coisas! Bahia O povo de fatologie Pra風 Abaia 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 Bura Abaia Abaia Beleza, vocês chegaram. Tem uma coisinha pra vocês. Tem um ladrão roubando várias lojas lá no Post Road Shops. Um ladrão? Sério? Nós claramente temos problemas muito maiores no momento. Calma aí, Batman. Não dá pra sair descartando as coisas assim. O Kahl tem razão. Essa pode ser a pista que vai nos levar até outro membro da Liga. Onde arranjou essa informação, Snapper? Vocês têm seus superpoderes e eu tenho o meu. Reunir informações e falar com as pessoas. Isso não é superpoder. É, tá bom. É o que eu tenho. Então faço bom proveito. Enfim, eu falei com um dos gerentes e ele disse que viu uma luz verde forte pouco antes da loja dele ser roubada. Deusas do céu! Deve ser o John. Eu não falei isso e nem o gerente. Mas é a melhor pista que temos no momento. Vocês podem ir lá conferir? Ah, tá bom. A gente vai. É isso aí, equipe. Vou guiar vocês pelo comunicador. Boa sorte. Ei, pessoal. Rapidinho. O Alfred tá aqui dizendo que tem uma coisa pra vocês. Quando vocês tiverem um tempinho, vão falar com ele pra ver o que é. E aí, como é que vocês estão? Eu fiz uma descoberta que ajudou a repelir o estarro anos atrás. Enquanto espalhava cal no meu gramado, eu não fui afetado pela influência do estarro. Eu sei o que você tá pensando e... Não. Eu já tentei isso e não vai nos ajudar hoje. O estarro teve muito tempo pra desenvolver imunidade alcal ao longo dos anos. Ah, ou talvez o Mixes Pitlick tenha removido a alergia dele. Eu passei a vida inteira saindo e voltando de Happy Harbor. Minha família é dona de uma fazenda aqui, então conheço esse lugar com uma palma da minha mão. Eu aprendi a me preocupar pra valer com as pessoas aqui. E senti que poderia fazer a diferença na vida delas. E depois de arriscar minha vida diariamente pra ajudar a Liga e caçar criminosos e lutar contra monstros intergalácticos, um bom e tranquilo trabalho de escritório parecia atraente. Foi divertido, mas eu não sou um super-herói. Vou deixar a luta contra o crime com vocês e fazer a diferença que puder nessa pequena cidade. Bom, depois que tudo isso acabar, é claro. Com prazer. Happy Harbor foi fundada em 1673 e foi um sucesso imediato, sendo um dos principais portos de pesca de New England. Uma luxuosa orla foi construída e, logo depois, a Liga da Justiça viria a construir seu primeiro santuário secreto aqui, o Monte da Justiça. Anos depois, todos partiram atrás de coisas maiores e melhores. Tipo, criar uma base espacial gigante que apontava uma arma de destruição em massa diretamente pro planeta. Sabe, aquele lance me confundiu. A gente se vê mais tarde. Alfred, sempre um prazer. Patrão Wayne, esperava vir em circunstâncias melhores, mas temos assuntos desagradáveis a tratar. Não tem descanso para os notífagos, não é? Fala. Exato, senhor. Ocorreu um sequestro de destaque hoje. Destaque suficiente para ser notado em meio ao caos. Talvez seja um caso para o maior detetive do mundo. Não precisa me elogiar, Alfred. Quem é a pessoa desaparecida? Jamais elogiaria, senhor. A pessoa desaparecida é ninguém menos que o senhor Albert Hamhawk. Hum, o famoso diretor de cinema. Isso mesmo. Localizei a casa onde ele desapareceu. Recomendo começar sua busca por lá e veja onde ela o leva. Obrigado, Alfred. Poderia enviar esse endereço para o ciborgue? Imediatamente, senhor. E ficarei a postos no comunicador caso precise de ajuda. Boa sorte, patrão Wayne e compatriotas. Espero que resolvam este caso. Qual é a boa, gente? Ate! Ate! Agora que você está aqui, você está do meu lado, não é? Beleza, turma. O primeiro lugar que o ladrão atacou foi a Electric Avenue. Melhor a gente ir lá primeiro. A loja de eletrônicos? O que ele roubou? Videogames e carros de controle remoto? Vocês vão ter que descobrir chegando lá. Valeu pela informação, Snapper. Vamos averiguar a situação. É, eu sei que vão. É o que nós... Digo, vocês fazem. Ei, você também faz parte da equipe. Não se esqueça disso. Uma vez membro da liga, pra sempre membro da liga. Vamos só acabar logo com isso. E aí, tudo tos claros. E aí, o que você vai ver? É isso? É isso. Eu sei que sim.